Com o grande do viandado De fazer chorar o mundo Com o grande do viandado De fazer chorar o mundo Disseram até que o sonho Morreu muito mais tristonho E de desgosto profundo Disseram até que o sonho Morreu muito mais tristonho E de desgosto profundo Ao tribunal do amor Foi a saudade do pobre Num processo bem antigo Ao tribunal do amor Foi a saudade do pobre Num processo bem antigo Levou como advogado O nosso bem-dito fado Seu fiel e grande amigo Levou como advogado O nosso bem-dito fado Seu fiel e grande amigo Melhorou a situação Quando o senhor coração Se fez ouvir com agrado Melhorou a situação Quando o senhor coração Se fez ouvir com agrado Dizendo-lhe tão bem-dito fado Dizendo-lhe tão bem-forte Que o rumo da nossa sorte Depende do nosso fado Dizendo-lhe tão bem-forte Que o rumo da nossa sorte Depende do nosso fado A audiência findou Quando o juiz decretou Esta lei de sensateiros A audiência findou Quando o juiz decretou Esta lei de sensateiros Em nome do sentimento A saudade fica dentro Do coração por Deus Em nome do sentimento A saudade fica dentro Do coração por Deus